No entanto, o jeito que eles começam a ensinar a gente a filosofia é muito errado, assim, eles começam com a descrição dos fragmentos através de uma historiografia do que foram os pré-socráticos dentro desse conceito que vem antes da trindade entre Sócrates, Platão e Aristóteles, né, antropologicamente falando e cosmologicamente falando. Antes de usar como ponte partida a filosofia a partir dessa trindade, eles iniciam falando dos pré-socráticos de um jeito histórico, a partir da descrição dos fragmentos, porque a academia é atômica, é atomizada, é quantitativa, né. E nesse comentário dos comentadores eles vão descrevendo cada vez mais e afunilando cada vez mais esse holograma filológico que são as disciplinas no decorrer do curso, né, que eles chamam de filosofia, mas que de filosofia não tem nada. Eles passam pelo Pitágoras, assim, de um jeito humilhante, né, e até lá depois, no doutorado, você não encontra, você vai encontrar, sobretudo, a teologia sendo a detentora do processo apofático da via negativa, né, enquanto metodologia lógica. Você não vê a teoria apofática da lógica da intuição sendo aplicada diretamente, enquanto filosofia, né, como estrutura do senso crítico. Em harmonia com a dedução e do som. Você não vê isso acontecer. Você vê um bando de gente usando a academia e a história da tradição como banco de dados de referência pra iniciar uma análise comparativa a partir daquele ciclo que fica só entre eles ali no final das contas. E isso não tem nada a ver com filosofia. A filosofia, ou melhor, isso é uma secularização da ramificação incomensurável que é a proporcionalidade da filosofia enquanto modo de saber das coisas, de explicação das coisas no mundo. O jeito mais proveitoso de se iniciar um estudo da filosofia não é necessariamente a partir da lógica dedutiva-indutiva, epistemológica, por assim dizer, ou da história dos fragmentos, ou necessariamente de uma sociologia que só deixa claro O quão a gente está atomisticamente tratando um problema particular de um modo particular, né, em especial. Em que sentido? No sentido de reduzir toda a explicação do que acontece com a gente a partir das coisas que a academia já domina, né. E ela diz que ela domina por ela mesma, no final das contas, né. E, no entanto, ela nega a subjetividade, no sentido de você ter que operar pelo método científico, objetivamente falando, respeitando a lógica dos axiomas da tradição. E, nesse caso, ela não é filosofia, ela é só um grupo de estudo da filologia, filológico, do estilo de se pensar ocidentalmente no decorrer da história, a partir dos gregos antigos. E o que seria, portanto, a filosofia? A filosofia seria melhor aproveitada se a gente usasse o Pitágoras como ponto de partida, no sentido do Pitágoras ser uma síntese daquilo que foi e é o Siddhartha Gautama. Enquanto o Sakyamuni, que traz o caminho de Brahma, o caminho do absoluto, com a metafísica do Egito Antigo sendo representada simbolicamente por um Tutankhamon filho de Akenatón, Aquele que tentou instaurar o humanismo, o monoteísmo, a superação do politeísmo no Egito Antigo. O Pitágoras, ele, através do Tales, que é o mestre dele, que viajou para o Egito, o Pitágoras era contemporâneo, o Tales é contemporâneo de Siddhartha também. Então, o Pitágoras viajou para a Índia, então, teve acesso a nere-nere e a via negativa, método apofático, de desobjetivar o fenômeno através da síntese subjetiva para poder, então, reintroduzir o fenômeno negado, o objeto negado, no diálogo, né? Onde você pode ver isso é na passagem do Mitos para o Logos, com Tales de Mileto, onde ele, muito provavelmente, Mileto, no Porto, onde ele viu o Egípcio falando, esse é um exemplo meu, analógico, viu o Egípcio falando que o Sol é o Rá, viu o grego falando que o Apolo é o Sol, viu o Persa falando que o Mitra é o Sol, ele falou, não, eu não sei o que é o Sol, o Tales falando que não sei o que é o Sol, mas ele não é essas três coisas, não. Então, através do não, da negação, do entendimento, da liberação, através da negação, ele negou o objeto, né, de que o Sol era alguma coisa em relação àqueles três, e sintetizou a subjetividade dele, falando que ele não sabia o que era o Sol. E na hora de reintroduzir o objeto, ele voltou dizendo que o Sol é, no mínimo, um círculo, né, ele não sabe o que ele é, mas é um círculo, emite luz, né, enfim, por aí uma série de interpretações que incentivou o Pitágoras a harmonizar a subjetividade, né, os deuses com a matemática, né, com a razão, por aí vai, uma teoria do todo. A filosofia, portanto, é a primeira teoria da totalidade, e ela pertence exclusivamente ao Pitágoras. O Siddhartha fez essa aplicação do método apofático, na busca das quatro verdades, né, quando ele fala que, um dia ele tenta entender o sofrimento, a origem do mal, ele fala, isso aqui não é a alma, isso aqui não é a alma, a doença não faz parte da alma, a maldade aqui, o sofrimento, a desigualdade social não faz parte da alma, ele só vai negando o que não é a alma, isso não significa que ele nega a existência da alma, ele só vai montando um banco de dados, mostrando através da intuição, através da liberação pelo entendimento, da negação, o que não é a alma. Ele cria um banco de dados através da intuição, pra depois da indução e da indução funcionarem, logicamente, numa estrutura perfeita, que não nega nem a subjetividade, nem a objetividade, né. Portanto, a metafísica da compreensão e do entendimento nesse sentido é uma inversão entre os antagonistas, uma superação de dualidade, né. Isso é filosofia, né. No sentido da metafísica do Egito Antigo, você tem a cobra, a nágia, sendo o bem e o mal, né, traz o antídoto e o veneno, o antídoto pra outros bichos, né, também. E o veneno traz a lágrima da tristeza da morte e o antídoto traz a lágrima da felicidade, né. Uma mesma coisa saindo em duas, né. O sol que ilumina na escuridão, se você olhar pra ele, ele vai te cegar. É a partir daí que a gente tinha que aproveitar a filosofia, ensinar isso nas primeiras disciplinas, explicar a diferença entre explicação e descrição do princípio e atributo, e correlacionar a partir daí, no segundo semestre, toda a funcionalidade da filosofia no desenvolvimento da física e mostrar que não tem diferença entre física e metafísica, que é tradicionalmente falando que a gente entende como metafísica, é a interpretação de ação e potência, né. A interpretação do Aristóteles em relação à filosofia petagórica, da incomensurabilidade da proporção que surge através dessa geometria toda, dos números, né. Porque o Pitágoras não levava a matemática só pro lado quantitativo de atributos, não, ele levava pro lado subjetivo de qualificação também, de valor, no sentido do um e do dois, por exemplo, não serem números. no sentido do um ser o princípio e do dois ser o atributo, né. Do um ser a explicação, do dois ser a descrição. E o três, portanto, é a união harmônica, né, entre as figuras diferentes, né. Você tem três pontos e três linhas, né. Não tem diferença entre o número e a geometria. A geometria é um número se manifestando materialmente, né. E quem faz matemática nesse sentido se manifesta humana, se manifesta glorificar no sentido apoteótico, se manifesta o divino em si mesmo, né. Quem faz matemática, portanto, a matemática sendo feita pela pessoa é Deus se manifestando na matéria, né. Como se fosse isso. E você vê isso acontecer em duas coisas, principalmente. Na música, onde a síntese do objeto, do instrumento, que não serve pra outra coisa, serve só pra fazer música, encontra a subjetividade de quem toca, ali harmoniza objeto e sujeito. E na medicina. Na medicina, né, você tem... Nossa, você tem toda uma... Uma série de argumentos que provam que na medicina você tem a união entre a subjetividade e a objetividade, né. Primeiro que se não fosse a subjetividade de querer salvar a vida do próximo, o médico ia ser só um biólogo dinâmico, anatomista. E se não fosse a objetividade instrumental da razão tecnologicamente falando, ele ia ser só um curandeiro, um pajé, um chamão. E aí, Sudan, você deu pra fazer uma série. Obrigado. E aí,ude? E aí,ude eu. Sayura.